Caldeirão, 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 Paulão Nós vamos ver também aqui o Edmund Gomes, Edmund Gomes e o Edmund Gomes e o Ocho do Paim Edmund Gomes, por pouco você não quebrou o Évito Serqueira no palco? Não, não houve nada disso. Primeiro eu só pedi para que Évito ficasse para presidir a Assembleia. Nesse interino veio um rapaz que eu não conheço e botou a mão no meu peito, aí eu pedi para que ele tirasse, porque senão a coisa não passava, só foi isso, mas com Évito não tem nada a ver, Évito é meu amigo, Évito estava até nervoso, mas não foi por causa de mim, foi por causa do episódio com essa briga. O senhor acha que essa briga toda pelo Fluminense é porque existem ainda duas áreas de terra, uma no Vestruil e outra que diminui na universidade? Olha, o interesse maior é porque todos eles são apaixonados pelo Fluminense. Eu acredito que até é o outro. Também, óbvio, quer o bem do Fluminense. Agora, tem essa área de terra, que como disse o doutor Elso Abreu, vale 25 milhões e estão querendo vender a área de terra por 7 milhões. Quer dizer, é um disparate. O que disse Elso Abreu, o senhor acha que estão querendo assaltar o Fluminense? Olha, eu não utilizaria essa palavra, assaltar o Fluminense. Mas que custa 20 milhões e vale 25 milhões e querem vender por 7. O senhor acha que isso é honestidade? Como a Assembleia aqui, eu não vou questionar a honestidade de ninguém. Agora, como a Assembleia é soberana, nós vamos agora presidir. Não se vende mais o terreno do Fluminense e se for vender, tem que ser pelo valor final. Aqui o jornalista Aposto Paí, ele também é presidente do clube de futebol aqui em Feira de Santana, ao Amador Ipiranga. Como é que você vê o Assembleia, essa zoada toda por causa do Fluminense? Na verdade, meu querido Júlio Sinaldo, meu novo colega, eu não sou presidente do esporte clube de futebol aqui em Feira de Santana. Eu sou pai do presidente do esporte clube de futebol, com o qual o Edmo Gomes também é conselheiro. O que eu vejo aqui é que é uma gama muito grande de gente, torcedor de futebol de futebol, apaixonado pelo fluminense, apaixonado pelo esporte de um modo geral e que quer o bem dessa entidade tão querida que há mais de 60 anos, que é o Fluminense de Feira de Santana e nós vamos com certeza alavancar uma vez por todas o Fluminense de volta à primeira divisão. A atitude de Everton, apesar de ele ser um homem de bem, um empresário de Feira de Santana, um homem que muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade, tenho a certeza que ele irá repensar as coisas que fez e vai vir trazer um apoio irrestrito a nova diretoria que será eleita hoje aqui para o esporte clube do Fluminense. A gente foi o jornalista do Oscar Paim, né? E o bicho pegou aqui, né? Tem o vereador aqui, Marco Lima, presente, jornalista, a mesa aqui presente, né? Presente aqui do Fábio Lucena, Major Moacir, né? Presente também aí o Cláudio Boa Ventura. O Cláudio Boa Ventura, o Cláudio Boa Ventura, o Cláudio Boa Ventura, o Cláudio Boa Ventura e o Cláudio Boa Ventura. Esse conceito vai ser mais conhecido, aqui a Cris e o Cláudio Boa Ventura e o Conselho de Direitos. E a missão que escaram, vai haver uma vacância de Cris e o Cláudio Boa Ventura. Aqui não tem isso. Aqui o futuro do Fluminense está sendo discutido agora nesse instante. O Fluminense está sendo tratado, a plantada... O Flávio Sebraes, o Flávio Oliveira, o El Sapeiro, né? Doutor El, o senhor disse que querem assaltar o Fluminense. O que muitos querem aí é vender a beira do rio. Como é isso? Olha, é que o dinheiro, o rio mental desestabiliza muita gente. Hoje o terreno do Fluminense é o terreno mais valorizado de Feira de Santana. Um terreno que vale 25 a 30 milhões e eles querem vender por 7 milhões. Quem quer vender esse terreno, doutor Elson? Olha, quem está alardeando e fazendo a proposta é o ex-presidente do Conselho de Direitos Liberativos, Everton Serqueira. Como é que se ouviu a atitude dele a abandonar na reunião? De total desrespeito à sociedade e essa torcida que elegeu ele várias vezes vereador de Feira de Santana. Quem elegeu ele, Everton, várias vezes, foi a torcida do Fluminense. O presidente da mesa aqui, Fábio Lucente. A Assembleia votou e decidiu por antecipar as eleições. A Assembleia declarou os carros e decidiu por antecipar as eleições. Só que o Estatuto prevê que as eleições devem ser convocadas 7 dias antes. Então, essa mesa entende de que a eleição deverá ser convocada, publicada no jornal, para 7 dias antes. Então, hoje, a deliberação da Assembleia, ela se dá com a antecipação das eleições do Fluminense. Agora, essa diretoria interina deverá fazer a publicação das eleições e deverá acontecer 5 dias, 7 dias, após a publicação da edição. Senhor presidente, questão de ordem. Foi, não? Não é. O senhor acabou de falar. Quem convocará essas eleições dentro de 5 dias, 7 dias, quem assinará esse edital de convocação? Se não vocês aqui foram convocados, é o ex-presidente de Mela do CERC. O que é que vai fazer? Como é que vai falar isso? Tudo bem? Aí você vai ter tudo tranquilo, fica a tua imagem. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Eu acho que esse é o mais sensato que nós temos que brilhar, porque afinal de contas não adianta a gente estar brigando aqui e a atitude da mesa aqui, da mesa aqui, da mesa aqui, eu até vejo bem falado que nós podemos mais com isso. Mas essa questão para nós é um fato superado. A minha sugestão agora é que os seis líderes que compõem essas três chapas, os três líderes, ou seis líderes, são dois de casa, que sempre se desarmem para que a gente possa ter uma eleição consensual. E se essa é uma que quer ser marcada, me dispõe a participar dela. Não estou dizendo que não tem interesse, não sei, nem um membro de uma chapa. Aí o Cláudio Cedrani, para a opinião aí, por favor do Florentino. E aí, o que eu quero dizer ali, se tiver outro nome que se coloque aqui convolvado, usando essa contribuição, e que as pessoas que estão liderando, como eu sei que o Zé Chico, que está desarmado da lei dele mesmo, sem dificuldade nenhuma, que abriu um limbo, quer que seja, independente da função, ou seja, ele concorda com o que está sendo disciplinado neste momento, o Zé Chico precisa apenas ser padre, se desarmar, fazer a composição do achado, talvez ele achasse o consensual. Eu defendo essa hipótese e me coloco a disposição dos três candidatos. O Zé Chico também vai se manifestar agora. O Zé Chico também vai se manifestar agora. que é o que está no Estado do Norte. O artigo 58, do Estado do Norte, reflete o seguinte, que a convocação para as reuniões da Assembleia Geral será realizada pelo prefeito do Conselho da Energia, com antecedência mínima de seis dias, e publicada em jornal, tirada em circulação da cidade de Santana, ou meio de edital, por duas vezes. Então, quando o amigo Alessio Pimenta colocou a questão de quem é que iria convocar, pode deixar tudo bem claro de que tem que ser o presidente do Conselho da Energia. Infelizmente, eu entendo que essa mesa que composta, ela não é a mesa que elegeu o Conselho da Energia. A gente está falando do João Paulo também, ele é um dos candidatos. E ela é a mesa que está presidindo essa Assembleia, e não o Conselho da Energia. A não ser que, a não ser que, o Conselho da Energia, o presidente, convoque uma reunião com o Conselho para eleger o seu novo presidente, e esse novo presidente convoca a sua reunião. Eu sou toda a minha opinião em relação ao Estado do Norte. Sr. Presidente, eu sou toda a minha opinião em relação ao Estado do Norte. Eu sou toda a minha opinião em relação ao Estado do Norte. O senhor pode convocar daqui a sete dias, o senhor, a Assembleia se transforme em brevemente. E nós, na terça-feira que vem, dia nove, faremos com que faça constar a eleição, já que foi aprovado pela Assembleia, dois índices. A vacância dos cargos, não existe mais, presidente, do Conselho da Energia, ou de ter ensinado. Existe a vacância dos cargos, determinada pela ausência de toda a mesa diretora do Conselho. Que horrível e estupendo a vontade abandonou o Fluminense de Feira Futebol Clube. Aquilo ali, me desculpe, meu querido amigo Everton Sequeira. Aqui eu tenho muitas coisas na minha vida. Muitas batalhas juntas com ele. Mas Everton, me desculpe, sete anos sem ausência de Cláudio do seu lado, você ficou muito mal assessorado. Ele tem um tiro no pé. Não há justiça nesse país que revogue uma decisão de abandonar uma Assembleia que ele mesmo convocou. Então, eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que o senhor coloque em votação a transformação dessa Assembleia imperdente para que no prazo de sete dias com o ano de estatura a gente possa fazer as eleições normais do Conselho Debritivo do Fluminense de Feira Futebol Clube. O Zé Chica, que andam a fazer mais a palavra. com o senhor, com o senhor, com o senhor, com o senhor, eu quero parabenizar os pais do Fluminense e contar que é a disposição. Nós colocamos uma chela grande, nós colocamos uma chela grande, justamente para ver qual é a intenção no futuro. E eu acho que a intenção que irá conseguir na democracia do Fluminense. Então, agora, eu acho que nós temos que criar juízo, sentar entre as pessoas, sentar com o presidente do Lugo também e que possamos estar aqui tirar um proveito maior que é realmente fazer um consenso onde nós possamos colocar o Fluminense na condição de primeira dimissão. Então, eu me proponho que sempre me coloquei à disposição para ser o consenso. Não é que eu queira ser o presidente do Lugo e coloquei a chapa porque o grupo que queria a chapa. Agora, estou pronto, acho que a gente pode conversar, acho que todos nós aqui somos pessoas de bem e nós não vamos destruir o Fluminense. Nós queremos enaltecer o Fluminense. E eu me coloco à disposição de todos. Se você quiser me mediar isso, eu acho também interessante com o Rubens, com todos os participos das correntes para que possamos sentar e resolver essas situações. Então, obrigado, presidente. E que deixe a filha de novo algo realmente a sugestão fórmida porque nós vamos ter aí daqui a sete dias dessa resolução. Obrigado. 30 anos nessa jornada já é chaveiro. 30 anos nessa jornada não vai ser preciso publicar edital não basta dinheiro porque nunca cobrou os habitantes então de terça-feira essa assembleia vai ser em 17 horas 19 horas em primeira combinação 19 horas em 5 horas se essa cidade está permanente significa que a proposta de volta é que seja os três componentes os componentes das três chamas para ver se há uma harmonia se houver uma harmonia o Fluminense vai sair forneado de cima se não houver uma harmonia as três chamas se não houver desistência de nenhuma delas vai participar também dessa feira e o que é que ocorre? isso significa que essa assembleia permanente é a mesma e a diretoria do clube através das suas secretarias e da sua tesoura não vai entrar mais ninguém e nem sair é essa atual conjuntura que vai permanecer até dessa feira é isso que eu tenho que passar com os senhores se houver alguma dúvida qualquer associado se escreve a mesa está aqui para poder dar voz aos senhores para pedir qualquer dúvida e muito honrado é isso que ele vim é gumbo é o que eu tenho que dizer que eu quero dizer que os inimigos estamos incluídos na paz do Conviência é o bem do domino então estamos dispostos que qualquer homem começa a öldürar a fraternidade do empreendimento para a mover com o domino nessa entrada é o bem do domino Em relação a nada, não pode ser texto-gerido. Aqui está vendo. Porque hoje, no quarto da vera, a maioria que ele tenta publicar no hospital, só vai ser no hospital em sexta-vera. Então, o braço era sexta, sala, turismo. Aqui está vendo. Então, tudo bem. E aí, Rubio Serqueira aí, o presidente Fluminense, está olhando aí na... Estava gostando de falar. ...associados. Peço sessão dos associados para a continuação dos trabalhos. Dessa vez, a carta, a sugestão do secretário Adolfo, do Adolfo Alventura, transformar essa celeia permanente. E... Fica composto, Fica composto, inteiramente, o seu imperativo da presença dos nomes aqui eleitos por essa celeia, que deverá publicar, editar em votação, conforme rege o estado, do acordo, no seu artigo 55 e grande, para a consultação da remissão dos... Temos o conselho federativo de um mês ou dois meses, que deverá acontecer no próximo dia, desde que outubro, as fenómeno de nós, conforme publicação, que deverá circular no jornal da cidade de São Paulo. Atenção, olha, meus amigos, não existe essa história de sócio novo, de sócio velho, isso aí é conta de quem não sabe fazer conta. da carochinha! Todos nós somos sócios do Fluminense e ninguém vai dizer que não somos. Viva o Fluminense! Todos nós aqui somos sócios, todos nós aqui estamos numa relação, todos nós aqui pagamos nossas necessidades. E não há, neste mundo, essa desculpa de que houve sócio forjado, de que houve sócio arrumado, de que no município Paulino, ele colocou um livro do Papagólico embaixo do Vasco, para fazer associar o outro. Porque essa história aí, nós participamos na reunião do Fluminense com sete anos afastados, são as mesmas pessoas presentes. Então, todos os sócios parar com essa história lhe dizer que é relação de hábito e bem de ser. Todas são sócios e com direito a votar e serem votados. Apenas esse pedrado. Muito bem! Muito bem! Vamos ver aí, né? É... Né, Chico? E aí, como é que você tá vendo essa... essa balança toda hoje aqui do Fluminense? Eu acho que a democracia, nós estamos vivendo no período disso. Eu acho que o Fluminense tem que se organizar a partir do seu conselho. Conselho é que decide a vida do Fluminense. E nós temos que decidir a vida do Fluminense é aqui mesmo. Agora, com os conselheiros e com os associados. Vamos deixar daqui a sete dias resolver essa situação. Como é que você viu a atitude de Ásia Sequeira? O Everton tá passando pelo momento difícil e eu acho que ele ele se sentiu pressionado dentro de uma situação. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o tempo que Everton tem também no Fluminense. Não pode estar jogando pedra no rapaz assim. Ele passou pelo Fluminense, ainda é, passa pelo Fluminense e tem serviço prestado. Não pode ser dessa forma. Nesse momento, pra você, o que importa é o Fluminense em primeiro lugar? Com certeza. Eu acho que a feira tá acima de tudo. O Fluminense tá acima de tudo isso. Caldeirão! 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 Caldeirão!